Música 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 Se você não vem comigo Nada disso vai ficar O que vale paraíso Sem amor Música Se você não vem comigo Como isso vai ficar O horizonte esperando O bom vazão Quem sabe que essa Que força faça amar no show Além do horizonte Existe um lugar O vivo e o tranquilo Pra gente se amar Além do horizonte Existe um lugar O vivo e o tranquilo Pra gente se amar